Eu acompanho o Wesley há bastante tempo, né? Então, tipo assim, ele é um dos caras, velho, mais consistente que eu já vi. Tipo assim, velho, cara... Robô. Robôzão, tá ligado? Então, velho, não tem como o cara não melhorar. Eu acompanho ele há muito tempo, que antes de... Mas que se... Desculpa aí, eu interromper. O que você acha que... Pô, tudo bem, ele vem sempre apresentando uma constância ali. Mas, cara, ele deu um boom do campeonato pro outro. O que você acha que aconteceu ali? O que acertou? E manteve ele, né? É, depois do ano passado, ele fez Praga, Romênia, alguma coisa assim. Eu acho que foi o Romênia que ele ganhou, sei lá. E aí, ele se manteve ali, velho, na constância dele. Por mais que não é uma preparação, mas ele saiu do palco, velho. Eu vi ele postando lá, ele já fazendo aquela... Uma rotina dele normal, né, velho? Então, assim... Porque, assim, não teve tempo pra ele esticar, né? Não, não. Mas eu acho que ele ganhou, não foi nem porque ele melhorou. Beleza, ele acertou sempre. Ele melhorou daquele campeonato pro Arnold. O Arnold subiu melhor do que o último campeonato dele. Ou seja, já é um ponto positivo pra ele. Mas ele ter ganhado o campeonato, não foi porque ele melhorou de um campeonato pro outro. Foi porque o Ramon piorou do Olympia pro Arnold. Entendeu? Se o Ramon entregasse o físico do Olympia, o Ramon não perderia, cara. É, não perderia. Mas, assim, o... Pô, o cara saiu de sétimo, porra. É. O cara saiu de sétimo do... Então, isso que eu tava perguntando pro Eric. Tudo bem que ele tava mantendo uma constância. Mas, porra, como que o cara me dá um boom, assim, tão foda de físico... Mas, você sabe o que eu acho? E um campeonato pro outro, né? Mas é isso. Na Clássica, ele quer peso, né? Tem peso pra bater. Mas é isso. Se você parar o físico dele, eu acho que ele não teve evolução de musculatura. Eu acho que simplesmente no Arnold, velho, ele... Acertou o ponto dele. Ele foi no X ali, tá ligado? Acertou ali tudo que poderia acertar. Acertou na mosca, né? É. E aí, foi aquilo, velho. Realmente, quando ele subiu, ele chamou atenção pra caralho. Tanto que a gente tava... Eu tava aqui, você até ficou comentando, velho. E eu fiquei, não, velho. Meu, eu tomei um hate fodido nessa transmissão, hein? Ramon não perde, não. E, tipo assim, pra mim, pra mim ainda, tipo... É porque, assim... É discutível ainda. É discutível. Ao meu ver, na minha avaliação ali, né? Que eu sou, né? Pesou. Porra nenhuma, minha avaliação, né? Mas... Eu, por exemplo, o físico do Ramon, eu vejo um balanço em tudo, velho. Ali. Tipo assim, eu não consigo ver falha no físico do Ramon. Mas é isso que eu tava falando pro Super. Eu acho que o que pegou ali... Foi a regredida. Foi a regredida. Concordo, concordo. Entendeu? Concordo. Entrou na balanço. Foi a regredida do Ramon e a super evolução do Wesley. É, se fosse eu, mesmo assim, Ramon teria ganho. Foi os dois. Porque eu não vejo falha no físico do Ramon, como eu vejo no Wesley no posterior, no glúteo dele. É, no geral. De frente até é boa pra caramba, beleza. Mas de costas, eu acho que ainda tem aquela desproporção... Eu acho que tem de frente também. Eu acho que o Ramon é todo proporcional. Eu acho que, sei lá, eu acho que o que pegou foi justamente esse fato do Ramon ter regredido o Olympia pro... É, isso pesou bastante nos árbitros lá. Entendi. Principalmente na posição que o Ramon tá, né, como o top 2 ali atual, os caras não querem ver regressão. É, os caras querem ver e puxaram o Seban, né? Os caras têm a expectativa que ele leve o sarrafo pro Seban se mexer, né? E o pessoal sabe o que significa o Ramon, né? Não é só um atleta, né? O Ramon é uma celebridade. O Ramon, velho, chegando, velho... O Ramon tem total condições de chegar assim. O Ramon não quer... Ele é celebridade, mas ele tá... Não, mas ele é. Isso que é um foda, né? Ele é, mas tipo assim... Ele é, pô. Ele não busca isso, né, mano? Ele é totalmente... É bom demais, velho. É um cara que... No profile, né, velho? O Ramon é um cara que tem um coração gigantesco, velho. Se você fosse um Ramon, pô, agora que você tá na bala, que carro que você vai comprar? Não, eu tô bem no meu carrinho mesmo. Ele é o mesmo cara de sempre, velho. Isso que eu acho mais foda, tá ligado? O cara é desapegado, velho. Isso que eu acho mais foda, velho. Eu dei carona pra ele na volta que ele veio aqui. Eu falei, não acredito, velho. O cara tá ganhando essa grama. Eu tenho que fazer alguma coisa, velho. O cara, tipo... Ele veio de Uber pra cá, né? Ele veio de Uber. Ele tá indo pra nada, velho. Mas assim, é isso que eu acho foda dele, velho. Porque ele poderia ter virado um pau no cu, tá ligado? Sim, sim. Se ele quisesse. Mas ele é o mesmo cara de sempre foi, velho. Isso que eu falo pra ele, velho. Ele poderia ser um pau no cu, né? Tipo, ele pode, né? Mas não é, tá ligado? Então, tipo assim... Ele é o mesmo cara que ele sempre foi. Então, isso que eu acho foda, tá ligado? Que eu falo, velho, você é gigante, velho. Quem vê a Ramon impressiona a galera que não conhece a personalidade dele, né? O Ramon, o caráter dele. Ramon é gigante, velho. Mas o coração do cara é maior que ele, velho. É, ele é muito bonzinho, né, velho? É bonzinho demais, velho. Bonzinho. E aí que você... Pode falar, pode falar. Mas esse é o problema, né? Ele é bonzinho demais, né? É. Ele tem que ter uma maldade também pra... Não é, né? O problema é disso. Não é, né? Eu não sei que você tem risada. Esse é o problema. Ele é muito bonzinho. Ele tem que ter um pouco de maldade. O problema é disso, velho. Porque às vezes... O que eu acho foda, né? Porque às vezes a galera... Tem gente que pode tentar tirar proveito dessa bondade dele, né? Verdade. Sim. E é isso que é foda. E aí você acha que um cara, tipo, na posição que ele tá... Ele sabe que ele tem fã pra caral, obviamente, e tal, né? Por mais que pra ele... Não liga. Por mais que ele não liga, ele sabe. Ele sabe que ele tem que ficar ali, meio que, sabe, receoso com algumas coisas. Porque ele sabe que tem muita gente que se aproxima dele por interesse, velho. Infelizmente, acontece muito isso, né? É assim mesmo. Mas enfim, é um cara fora de sério. Eu tenho certeza, velho, que ele tem total condição de ganhar a Olimpia. Eu acho que ele tá mordido. Eu acho que ele vai... Vai incomodar o Seban. Não, eu vejo ele todo dia treinando, velho. A mão tá na psico, velho. A galera tá achando que ele tá moscando. Tá não, filho. Fala pra galera, é fofinho o treino dele? Não, o bicho treino apesado pra caralho, velho. O bicho tá arregaçando, velho. E tipo assim, ele chega na academia já... Pô, o cara tá agachando com 80 de cada lado. O pessoal espera o quê? Que ele agache com... É um ninja, cara. Não é um ninja. E outra coisa, a galera esquece que bodybuild não é powerlift, velho. É. Pô, 80 é peso pra caralho. Eu quero ver esses frangos que estão comentando aí que fazer com 80 de cada lado. Não, tem gente que treina pesado pra caralho lá e não é nem pró, porra. É, é verdade. Então, porra, pegou mal. Nem atleta é, porra. Nem atleta é. Nem atleta é, tá ligado? Atleta sim, não sobe o palco, não sobe o palco. Não foi direcionado a ninguém, só pra... Pelo amor de Deus. Mas, mas você entendeu, tá ligado? Tipo, bodybuild o nome já fala, né? A construção do físico, não é levantamento de peso, tá ligado? Tipo, te dame, não é levantamento de peso, tá ligado? Então... Tipo, te dame, peito. Tipo, te dame, peito. Tipo, te dame.